Bem-vindo ao canal A Capela Estupimiquins. Se inscreva no canal e deixe seu like. 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 Como um mudante No fundo, sempre sozinho Seguindo o meu caminho Ai de mim que sou romântica Como um mudante No fundo, sempre sozinho Seguindo o meu caminho Ai de mim que sou romântica A capela estupimiquins